neste Jornal de Domingo. Assinala-se hoje, 11 de fevereiro, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência e as Nações Unidas marcam a efeméride com reflexões sobre a igualdade de género na liderança científica rumo a uma nova era de sustentabilidade. Na sua mensagem alusiva à data, o secretário-geral da ONU destaca que as mulheres representam apenas um terço da comunidade científica global e que, para além de receberem menos financiamento, enfrentam obstáculos na publicação de trabalhos e na ascensão a cargos de liderança em universidades de prestígio em comparação com os homens. António Guterres cita áreas como alterações climáticas, saúde, inteligência artificial, para as quais a participação igualitária de mulheres e meninas nas descobertas científicas e na inovação é a única forma de garantir que a ciência sirva para todos. A ONU apela ao fim desta discriminação e à promoção de investimentos na investigação, no desenvolvimento, na tecnologia, na educação e em programas de formação para mulheres e meninas. De acordo com a União Internacional das Telecomunicações, o IT, as mulheres têm menos probabilidades do que os homens de seguir carreiras em áreas de desenvolvimento de ferramentas do setor. Os desafios incidem sobretudo em áreas como programas informáticos, engenharia, investigação tecnológica, academia ou ascensão na elaboração de políticas.